E aí, eu sou o Luciano, hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui no canal e sim galera, mano, hoje o vídeo vai ser com essa belezinha aqui, olha, olha, olha que belezinha, pode chegar aqui câmera, pode chegar aqui câmera, pode vir, pode vir, então galera, eu tô aqui com a moto Factor 150 da Yamaha, então essa moto aqui, velho, sou apaixonado por essa moto, tu é doido, essa moto aqui é muito top, e galera mano, eu improvisei isso aqui ó, se liga aqui, eu improvisei essa câmera aqui, eu tava sem GoPro, eu tinha comprado a GoPro, mas não pegou, quer dizer, não foi GoPro, foi uma réplica feiosa, mas eu improvisei com a minha câmera aqui, e o que vai acontecer, vamos ter duas câmeras, vamos ter essa daqui e essa visão daqui, galera, eu desativei a câmera do celular, agora vai ser com essa câmera, o audio dessa câmera, e o audio dessa câmera aqui, eu vou ligar ela, deixa eu subir na moto, mano, olha a motinha, depois eu vou mostrar pra vocês, ela tá aí, galera, esse vai ser nosso primeiro vídeo de motovlog aqui no canal, então vamos começar, vamos começar com a Factor Yamaha 150, eu sou apaixonado por esse tipo de moto, então eu vou ligar a câmera aqui, pra vocês verem a visão daqui por cima, e galera, agora vocês estão vendo a visão por aqui por cima, fechar a viseira, vocês estão vendo o audio, agora tá mais forte, o audio agora tá mais próximo da câmera, só que talvez não esteja tão legal, porque a viseira tá fechada, eu não consegui, nunca foi de lapé lá, mas vocês estão vendo aqui, ó, tá tudo okzinho, não, mano, vou mostrar o rompo dessa moto, vou mostrar tirando de giro, deixa eu ligar ela aqui, a mostra aí, tirando de giro, olha, olha a belezinha, estamos de escape na pele, é melhor, apesar de que não vai sair nada do escape, mas, olha a bichinha, vou cortar, vou cortar, então galera, vou mostrar pra vocês aqui, a bichinha Oi,ita filha da minha, só conferir aqui pra ele tá gravando mesmo, tá gravando, peraí, peraí que abriu aqui abril a, peraí. Pronto, agora a gente só tá com a visão Dessa câmera aqui, deixa eu ver se eu trouxe Tá ok, puta trouxa Deixa eu ajeitar aqui, aqui também Tá okzinho Então vamos que vamos Vamos que vamos, vamos sair com ela aqui Opa Essa bichinha aqui é outro mundo Viu, velho Galera, mano Eu não sei muito gravar motovlog Por isso que eu não falo muito com vocês, tá Mas é isso aí, vou pedir um like aí Se tiver no canal, normalmente é isso E galera, pra quem não assistiu o meu vídeo ainda Vem, tá aparecendo aí do lado Vocês tão vendo, velho, você tem que assistir esse vídeo Esse vídeo foi eu voltando pro canal Então você precisa assistir esse vídeo Ficou muito top esse vídeo Deixa eu abrir a viseira aqui Pronto, agora eu tô com a viseira aberta Vocês tão vendo Eu vou pegar na vinha aqui Deixa eu pegar aqui na direita Vamos que vamos, vamos que vamos Que a bichinha aqui é monstro A bichinha aqui é monstro Pera aí, pera aí Vamos dar uma puxadinha aqui, ó Dá seta, primeiramente tem que dar seta, né pai Eu vou dar uma passada lá na outra rua Que é a rua onde eu morava Quer dizer, basicamente ainda moro, né Não queria nem mostrar pra vocês, mas Vamos que vamos, que aqui não tem esse baguninho Eu vou dar uma passada lá no campo Na tuta lá no campo Vou passar a dar uma voada no pé dele Que não vai ficar doido Não vou fazer isso não Tá louco Olha a bichinha, velho Olha ele lá, ele tá na escola lá Natan tá ali na escola Vamos passar lá na outra rua Pessoal, eu não sei se a câmera tá caindo Eu acho que a câmera tá dando uma caída Deixa eu levantar aqui Agora tá de boa Só que eu tô com a viseira aberta Vocês tão vendo Pra pegar direito Porque esse capacete aqui é meio afogado Eita pai, olha a bichinha Se esse capacete já se tivesse na minha cabeça A câmera não fremia tanto Mas o capacete como não tá firme A câmera dá uma estremida E também eu não sei como é a visão dessa câmera aqui Pra gravar no sol assim Eu acho que provavelmente é melhor, né Claro Só que eu gravei um vídeo de GTA com ela Eu não achei tão legal Mas vamos ver como é que vai ficar aqui O cachorro não pega a loja não Porque não é bicho novo Vou tentar fazer um baluí com essa moto aqui Eu não aconselho você a fazer E aí Natan, bagulho doido A nota tá ali ó Que nem louco ali escutando um Tá escutando o que? Diz aí Dá pra ouvir Fala mais alto aí Ih rapaz, palavrão que é isso Vê, eu percebi que essa câmera tá rindo Ela tá rindo Porque o capacete não Esse capacete não é tão E aí, quer ligar ela ali Pra eu fazer outros bagulhos ali? E aí, vamos embora, velho Vamos embora Vê, vamos puxar ali com ela Eita Eita que a bichinha é doida Só não quero atropelar o cara Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos ver se a gente consegue fazer uma coisinha Deixa eu tirar de marcha Então Tá gravando Galera Vamos fazer o seguinte Vamos ver se a gente consegue, velho Borrachão Vamos ver se a gente consegue fazer um borrachão Borrachão é esse aí que tá aparecendo na tela agora É, provavelmente eu não vou conseguir E também A moto tá limpinha, velho A moto tá limpinha Olha que coisa mais linda Vé, a moto tá limpinha Eu vou tentar dar o borrachão Eu não sei se eu vou conseguir Eu ia ser bom na areia mesmo Porque aqui Aquele vai prever todo Ali, ó Tá ali mesmo Se é ali no meio Vamos embora, vamos embora Chega pro centro Vem pra cá pro outro Borrachão É um negócio que a gente pega Que faz o pneu de trás girar Sem o da frente andar Vai dar errado Provavelmente vai Peraí, segura o freio da frente Segura o freio da frente Tá me roubou Já foi borrachinha Vai, tirou Vem pouquinho Tá querendo sair Vai fazendo até dá-lhe Comendo gasolina um pouquinho pouco em pouquinho quase consegui né pai quase vai embora meu problema o problema é que eu não estou soltando a embreagem eu tenho que soltar a embreagem vai pera ai pera ai porque eu estou nervoso mas calma vai soltar a embreagem calma 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 eu não estou alguma coisa está dando errado calma é fácil aqui é um brinquedo mas se vai aqui faz seu nome quase quase foi não foi? quase foi mesmo foi ali achei que foi a marca aqui está indo está indo ligou já não precisa mais desse botão vai espera ai pera ai pera ai pera ai pera ai Parou de gravar bem na hora Pessoal, pessoal Pera aí, vem cá, vem cá Não aguento nada Eu parei aqui, eu fiquei conversando com o Nathan Como é isso? Não, isso aqui O Nathan chegou em mim e perguntou Por que não está conseguindo? Aí eu não, aí o Nathan Como é isso? Aí eu não, isso aqui que segura a embreagem E vai acelerando Eu estava gravando e você estava gravando Só foi parar de gravar Vamos começar de novo Vamos fazer de novo Agora eu não consigo mais não Conseguiu-se Eita Quem sabe, né Quem sabe é diferente Olha eu aqui Agora vai, agora ele consegue É porque na areia realmente fica mais difícil Porque o pneu gira O pneu gira e não sobe Está gravando ainda, né? Está parado Está gravando Ele também não conseguiu Então vamos ver se eu consigo aqui, pai Ativei a câmera Está gravando aqui Agora eu consigo Está ligado que eu consigo E comigo O pai tira onda O pai é profissional É ou não é? Balançar Vai profissional, meu filho Quando eu sou profissional a pessoa sabe logo Dá para ver logo Então vamos Olha a bichinha aqui Eita, pai Olha a orelha Que coisa mais linda Mais cheia de graça Eu não consigo nem sair com a moto Quanto mais enfim Olha os caras ali Os caras estão tudo ali Dá para ver aqui Olha os caras ali Não, vamos, vamos, vamos Ei lá, para onde é que eu vou Vou dar a volta Eu vou nos caras aqui Vamos de dois Vamos de dois Opa Oi Véi, eu estou vendo que a câmera está muito solta no capacete Mas está de boinha aí Como vocês estão vendo Está de boinha Está de boinha Aqui, olha Quebra a bola aqui, olha Olha aqui, olha Olha aqui, olha Olha aqui, olha Olha a praça do rei da net Olha aí Olha a praça do rei da net Delecão Da, olha aí Da, olha aí Olha o capacete Olha o capacete Passou, velho Passou, agora o cara é aqui Olha aqui, olha o capacete De blitz lá na frente Lá na frente, tá ligado E eu não quero perder a moto não É 800 e pouco Vai pegar a moto de novo Ué, é louco Eu acho que o Natal está lá Mais pra frente Lá me esperando Então galera, comenta aí O que é que vocês acham Que eu posso trazer aqui no canal E eu não sei como o microfone da câmera está Porque eu estou sem o microfone de La Pena Como eu falei para vocês E aí Olha os caras ali Olha os caras ali E galera Eu vim aqui para onde a gente ir Eu fui no lugar da hora A gente vai lá para a quadra Qual o capacete tem? A gente vai chegar lá na quadra Se a gente conseguir entrar A gente vai colocar ela lá dentro Da quadra Não sei se a gente vai conseguir entrar Não sei também se vai estar aberto Olha só, bem Deixa eu dar a volta com ela logo Segura aqui Que a bichinha aqui É monstro Que é louco Desde hoje eu estou falando isso Ok Só é um pouco de o facto O facto Sumei Como você está Espera aí Eita 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 Está com oído agora vai vai bora bosta sem brincar dele é tão peso nata meu cara como se perdem hora a gente consegue esperar o carro passar agora a gente consegue aí vai soltando aqui ó e vai acelerando aqui ó agora eu peguei a mãe puxa agora que eu percebi que tá aberto o clipe se dá no meu capacete aperta meu capacete aqui pô clipes não tá pra baixo não aperta o que isso aqui o clipes meu capacete ele não vai saber não vai 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 conseguiu agora puxa o capacete mais para trás para mostrar a visão tá com cara mas vai assim mesmo assim mesmo fazendo fazer merda eu já entrei sem dar seta já foi errado ali tomei uma multa oi 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 tudo ele não é assim que oi 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 ele tá lá no no avesso que a outra está com eu te consiga oi 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 segura tan mas a gente tá de boinha a gente tá tudo tranquilinho vocês estão vendo aí bora dobrar aqui na quadra liga a seta pra dobrar aqui ó aqui o cara já pode mandar a primeira primeira marcha o cara já pode de boinha aqui ó, tá vendo? vou ver se eu consigo subir aqui tem um bagulho que a gente consegue subir até a quadra aí ó, o portão aberto aí ó aí ó só pra subir aqui na quadra deixa eu descer pronto, vai desce pode descer e aí, passou? passei agora eu tô na quadra com a moto tá Sitting na quadra com a moto Tchau. Tchau. Galera, a gente chegou aqui na quadra pra fazer uma gravação, só que a gente viu um local da hora pra mostrar pra vocês. E o que é que vocês vão achar pra gente gravar o vídeo nesse local, tá? A gente vai sair... Vou sair com a moto aqui. Eu vou mostrar pra vocês um local da hora, véi, pra gravar vídeo. Se vocês quiserem um vídeo lá, a gente faz. Deixa eu sair com ela aqui, olha. Aqui de boinha. Aqui a gente passa de boinha, né? Essa também, né? Tá ligado? Galera, a gente tá perto já, aquele prédio ali, olha. Vocês estão vendo ali onde tem aquela árvore. Vamos chegar lá, Natan. Chega aí, Natan. Chega, segura, Natan. Tu é forte, Natan. Segura, Natan. Olha aí o prédio aí, ó. Vamos pelo outro lado. Vamos pegar o agulha abandonado aqui. Eita, olha o peço. Dá pra gravar um vídeo massa aí, véi. Dá pra gravar um vídeo massa. A gente pega a autorização pra entrar aí. De boinha, a gente grava um vídeo massa aí, olha. De noite. Olha pra isso. Se liga. Se liga. Esse prédio aí, ó. O que é que vocês acham? A gente grava um vídeo aqui nesse prédio. Tem que gravar um vídeo massa aqui nesse prédio aqui, ó. Olha aí, ó. Oi? Tem como entrar por aí? Mas já vai entrar aqui agora não, galera, mas... Deixa eu parar pra gravar aqui. Bora dar uma olhada aqui. Poxa, aqui dá pra entrar, né? Ah, mas tem lá dentro, né? Tem lá dentro, né? Tem lá dentro de banheiro pra gravar? Olha pra isso, véi. Olha pra isso. O que é que a gente pode fazer um vídeo massa por aqui, véi? A gente pode fazer um vídeo massa. O que é que vocês acham aí? Comenta aí. Comenta aí. A gente tem que entrar de noite nesse prédio. Ou por aqui, ou por lá. Vou mostrar a entrada pra vocês verem como é. Olha como é um bequinho aqui. Pra quem não mora por aqui. Tá tão mostrando mais pra quem não mora por aqui. Porque quem mora por aqui sabe. Aí, vai, vai. Pode chegar ele ali. Entra aí. A gente pode gravar um vídeo massa aí, vai dentro desse prédio, véi. O que é que vocês acham? Comenta aí o que é que vocês acham. Qual vídeo eu posso trazer aqui no canal. E também se vocês querem que eu grava aqui nesse prédio aqui. A gente pode fazer algum... A gente não, não sei se eu vou vir, mas... O e quem vem pode fazer um joguinho tipo... É, fazer um... Eita, poxa. Pode até gravar vídeo assim, galera. A gente pode trazer pro canal aqui e gravar vídeo assombrado também. Então, ali na frente tem um segurança ali. E eu não vou chegar ali não, porque ali tem um segurança. Vou mostrar só por aqui mesmo. Porque se a gente entrar lá, vai ficar sujeira pra gente. A gente pode ir lá no outro campo, no campo atrás da igreja. Tem um banner do rei da net lá, se eu não me engano. Nunca vi esse banner. Galera, eu fiz um banner do rei da net, nunca fiz ele. A gente pode chegar lá pra ver esse banner. Vamos embora. Vamos embora. Se vocês quiserem que a gente grave nesse prédio aí, a gente pode gravar um vídeo massa aí nesse prédio. Vocês que sabem, comenta aí que a gente pode fazer nesse prédio aí. A gente pode gravar um vídeo amostrando o mesmo prédio e depois um de terror, tá ligado? Tabuleiro Ouija, outra coisa assim, vem bem louca assim, velho. Vamos lá no outro campo. Vou por aqui, é lá pelo final. Vamos lá pelo final. Oxe, tu é doido? Aqui é maloqueiro, pô. Aqui é profissional, tá brincando, Natan? Vamos chegar lá no outro campo, vou mostrar pra vocês. Vou abaixar a viseira aqui, porque tá entrando coisa no meu olho, galera. Agora o microfone talvez não ficou do jeito que tava, mas é melhor abaixar a viseira. Olha meu banner na parede. Tu é louco, eu que fiz isso aí, olha. E nunca vi. Primeira vez que eu tô vendo, eu que fiz isso aí, galera. Como vocês sabem, eu sou da Zanegráfico. Eu fiz isso aí, primeira vez que eu tô vendo. Coisa mais linda, bebê. Vamos chegar aqui no campo. Mas não tem o que fazer aqui no campo, pô. Nunca, né, velho? Eita, eu odeio isso, ó. Os caras fazem isso, ó. Mas quando o cara é profissional... Não tem o negócio de retrovisor na boleta, né? Diga aí. Os dois. O cara consegue os dois. Diga aí. Eu vou entrar, eu vou colocar ela aqui. É melhor. Abre o portão todo. Abre, abre assim, aí tu quebra. Aqui, ó. Olha o vídeo que vai ter no canal, galera. Olha o vídeo que vai ter no canal. Então fica ligado no canal. Não sei se vou conseguir postar hoje de tarde ainda. Mas... Seja tão ligado no vídeo, né, pai? A bebê aqui tá monstro. E olha a bichinha, viu, pai? Olha a bichinha. Eita, poxa. Então hoje vai ter vídeo no canal, galera. Fica ligado aí no canal, beleza? Então, galera, vou dar uma subidinha lá em cima. Pegar uma água na tua também. Vai dar um mijão. Então vou deixar a bebê aqui. Olha que coisa mais linda. Então daqui a pouco eu volto, galera. Vou voltar com a tua lá em cima já. E aí E aí E aí Então, galera, voltei aqui. Depois de um tempo. Eu vim aqui com o Natan aqui no terreno. Porque a gente veio na casa do amigo dele. Eu já deixei a moto lá. Agora eu finalizo esse vídeo aqui. O que é que vocês acharam desse vídeo? E aí, mano, comenta aí. E fala o que eu posso trazer aqui no canal. Se eu posso trazer outra moto. Ou então comenta aí uma moto que eu posso trazer aqui no canal. Pode ser que eu vá atrás dela pra gravar. Pode ser. Vai ser difícil, mas é fácil de tudo. E quem me ajudou a gravar foi o Natan. O Instagram dele vai estar aparecendo aí na tela. Valeu, Natan, por me ajudar. E o Instagram também na coordenadora aí que a gente tá falando. Não tô entendendo nada. Então é isso, galera. Mano, a moto tá aqui, véi. A moto é brincadeira. Comenta aí se vocês vão querer o vídeo lá naquele pré-dominado. E comenta aí qual moto eu trago no canal que eu vou atrás. Eu vou atrás e eu gravo. Então, olha. Olha a bichinha aqui, véi. Eita. Então é isso, galera. Então obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Um forte abraço. Valeu, valeu. Tchau. Tchau. Tchau.